Minha linda morena Minha linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza A beleza é de natureza Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Quero que eu me esqueça De todo mundo e do mundo Mas a minha princesa Ela que é o meu mundo Se eu tô sem eu com ela Só vindo pensando nela A minha sequerela O jardim é a flor mais bela Se tem uma coisa certa É que o amor não erra Eu te amo, sempre vou te amar Essas são minhas palavras sinceras Minha linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza A beleza é de natureza Minha linda morena Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Minha linda morena Minha linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza A beleza é de natureza Minha linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza A beleza é de natureza Minha linda mais Pensando nela Pensando nela A minha sequerela O jardim é a flor mais bela Se tem uma coisa certa É que o amor não erra Eu te amo, sempre vou te amar Essas são minhas palavras sinceras Minha linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza A beleza é de natureza A beleza é de natureza Minha linda morena Minha linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza A beleza é de natureza Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça